Vamos para o rastreio, tá? Você falou que a principal causa de morte súbita é a doença coronariana. Como deve ser o rastreio desse paciente? Então, Marcelo, daí é o seguinte, o rastreio da doença coronariana, eu acho que é muito mais pela prevenção, né? Então, assim, se uma pessoa tem... Porque, assim, os exames para detecção das doenças são invasivos, né? Ou seja, como que você vai ter certeza que a pessoa tem doença coronariana? O principal exame é o cateterismo. É um exame que você tem que passar um cateter, tem contraste, raio-x. Depois tem a angiotomografia, que também tem raio-x, tem contraste. Então, assim, doutor, não é tão simples assim. Então, porque a gente está falando aqui de um universo de milhões de pessoas. Isso não é viável para milhões de pessoas. E o impacto financeiro. Então, qualquer atividade de rastreio, a gente tem que pensar também na custo-efetividade. Você não pode sair fazendo angiotomografia para todo mundo, pelo custo, pelos efeitos colaterais dos exames. Então, por exemplo, a história, tá? Geralmente, assim, só que tem uma grande parte dos pacientes, cerca de 40%, 50% dos pacientes que infartam, não tem sintomas. Não tem esses... Antecedentes. Não dá sintomas, tá? O sintoma dá ali de imediato. Muitos pacientes têm um sintoma. Porque o rastreio começa por aí. Você tinha que passar. Dor, aquela dor que eu falei, que é uma dor de menor intensidade aos esforços. Tá? Então, é um aperto. Então, o cara, por aí, doutor, eu subi a ladeira ali, um aperto forte, parei, na mesma hora, e a dor melhorou. Imagina a típica. Numa pessoa de risco, ou seja, homem, mulher, acima de 35 anos, com aqueles fatores que eu já cansei de falar, esse pessoal precisa ir e vai chegar. Então, esse cara sintomático, fazer um teste ergométrico, tem um valor. O teste ergométrico, pura e simplesmente, em pessoas assintomáticas, eles passam a ter pouca valor. Ou seja, o cara nunca teve sintoma... Assim, o valor desses exames é muito baixo. Com sintoma, muda. Mas o exame serve, sim, para algumas coisas. Serve para avaliar se tem arritmia. Serve para avaliar qual é a performance dele. Porque, às vezes, o cara tem um sintoma diferente. A manifestação da doença pode ser falta de ar, que a gente chama de equivalente isquêmico. Pode ser arritmia. Então, o teste ergométrico em uma pessoa de muito risco, ele é diferente daquela pessoa de baixo risco. Então, sair fazendo, por exemplo, teste ergométrico em uma pessoa de 25 anos, que não tem nada, não tem valor quase que nenhum. Porque a acurácia desse exame para detectar é 60... Porque a prevalência da doença, e isso a gente aprende muito em estatística, a prevalência da doença, quando a prevalência da doença é baixa, o valor do exame, a acurácia do exame é muito baixa também. O exame aumenta a acurácia quando você tem mais prevalência. Então, em uma pessoa com fatores de risco, uma pessoa com 30 anos, 20 anos, e numa de 60 vai ter. Então, em uma pessoa geral, Marcelo, eu defendo, por exemplo, o eco-identidade. O eco... Que é um exame que não é invasivo. Que é um exame relativamente barato. Eu acho que, pelo menos, uma vez a gente deve fazer. O eletrocardiograma, por exemplo, na miocardipatia hipertrófica, é interessante porque ele tem sinais. Nas arritmias, ele tem sinais claros. Na própria doença coronariana, nem sempre ele vai dar alteração, mas ele pode ter dicas. Então, por exemplo, na doença anômala da coronária, o eletro não vai ajudar quase nada. Em algumas doenças, ele não vai ajudar. Nas valvopatias, dependendo do grau, na horta, não vai ajudar em nada, quase. O eco ajuda mais. O eco ajuda mais. Então, é o seguinte, e daí a gente vai estratificando. Quem precisa de ir para uma investigação mais profunda, E aí, é o seguinte, quanto... Depois, no atleta, a gente vai falar sobre isso. Sim, sim. Quanto mais complexa a estratificação, pior o prognóstico. E aí, você tem que prestar mais atenção. Cheguei no teu consultório. Tenho lá 30 anos. Não tem antecedente nenhum. Doutor, eu quero fazer um check-up. O que você faz? Então, para fins de atividade física. Marcelo, primeiro, assim, história e exame físico. Então, a história, para a gente focar bem nos antecedentes... É muito importante, tão importante quanto o exame investigativo. Então, exame físico. Se a pessoa tem uma miocardipatia hipertrófica, ela vai ter um sopro, na maior parte das vezes, que pode aumentar com algumas manobras. Prolapso de válvula mitral também está relacionado com morte súbita, que é uma doença da válvula. O mais comum é a válvula órtica bicúspide em associação com a dilatação da órtica. A órtica. Da sopro. Entendeu? Então, tem vários sinais. Então, o que a gente vai fazer? Dependendo dessa resposta, eu faria o eco-identidade. Eco, que é um exame que... Todo mundo tinha que ter um eco, né? O teste ergométrico, como eu falei, não vai mudar muita coisa. É, se é novo, sem antecedente... Não vai muita coisa. Agora, muitas vezes, a gente tem que fazer... É isso. O cara, por exemplo, o cara que tem muita... Vamos aumentar um pouquinho a ansiedade. Igual um paciente meu. Mãe morreu de 45 anos de infarto agudo e morte súbita. Provavelmente em casa. Porque não deu tempo de ser reanimada. Esse cara, eu faço uma investigação mais estrutural. Tá? Eu peço, peço para ver um score de cálcio pela angiotomografia. Tem muitos casos, por exemplo, que eu vou fazer o score de cálcio, aí vejo que tem placa no tronco da coronária esquerda. O que é o tronco da coronária esquerda? É como se a gente estivesse ali no início da Castelo Branco ali, ó. É o ramo principal. Se fechar ali, dá um engarrafamento total. É morte. Colapso. Morre. O tronco da coronária. Então, eu tinha uma placa ali. O que eu fiz? Cara, já vamos passar de imediatamente para contraste, para ver uma angiotomografia. Só para... O score de cálcio, o que é? É, exatamente. Eu ia te perguntar, explica o que é score de cálcio para o ouvinte. O score de cálcio é o seguinte. Essas placas na coronária, elas vão se calcificando. Então, você faz uma tomografia sem contraste. É o que a gente fala que é para estratificar risco. E hoje a gente sabe que esse... Ainda não está incorporado no rol da INS, esse exame. Alguns convênios pagam e às vezes tem que fazer particular. O exame dura cinco minutos. Você faz um screening lá com a tomografia, sem contraste. E tem um software que calcula quanto de cálcio tem na coronária. O que é uma pessoa que não tem nenhum fator? É zero de cálcio. Com o passar do tempo, a idade é um fator, vai se aumentando esse score de cálcio. Então, ela mostra o envelhecimento da artéria e o risco que esse indivíduo tem de ter um enquadro. Então, por exemplo, você faz um cara... E o interessante é que ele te dá um score lá, absoluto. O seu score de cálcio é zero. Porra, você está ótimo. A sua chance de ter um evento em dez anos é zero, quase. Aí você faz um score de cálcio com 45 anos e está com 100, 200. Aí ele te dá um outro índice. Ele te dá um percentil em comparação com a população igual a vocês, da mesma idade, 7 e tal. Ou seja, a sua artéria está mais velha do que deveria estar. Está 80% mais velha do que a coisa. Então, esse cara precisa fazer a prevenção primária da morte súbita, da doença cardíaca, né? Que é o quê? Ver, cuidar do colesterol. Já começa a usar remédio para colesterol, mesmo se o colesterol não está alto. Porque muitas vezes é isso. A gente tem remédios hoje que a gente tem que usar e as estatinas a gente usa. Se você tem detecção de placa, você tem que usar estatina, independente do colesterol. Então, vamos falar um pouquinho. Você rastreou, fala um pouquinho da prevenção, porque depois nós vamos passar para os atletas. Como é que você previne? Viu um cara com a artéria envelhecida que tem antecedentes? Quais os cuidados básicos desse paciente? Bom, então a primeira coisa que a gente fala hoje que é o seguinte, que você tem uma sigla, né? Que você fala sinais de alerta, né? Red flags. Isso. Você pegar os sinais de alerta. Então, se o cara tem a doença nesse caso, ele já tem a doença, né? Nesse caso que você perguntou. Sim. Sim. Você viu um score de cálcio alto. Então tá. Então, primeira coisa, ele vai fazer muito alto... Que tem chance de morte súbita. Eu vou pegar e vou fazer uma angiotomografia para ele, tá? E aí eu vou ver como é a anatomia dele. Se ele não tem placas com obstrução, a gente vai fazer as medidas preventivas. Se ele tem placa com obstrução, dependendo da placa, lesão de tronco, vai para a CATE. Vai fazer o cateterismo, vai ter que tratar. Entendeu? Se estão placas muito proximais, veja bem, quanto mais proximal... Maior a chance de obstrução. Mais área envolvida, de risco. Músculo é dinheiro. Mais área envolvida. Maior o saco. Então, a gente tem que ser mais invasivo. Lesão da DA, que é a principal artéria do coração, é pior. Entendeu? Então, a gente vai ter que tratar isso aí dependendo. Se a gente não pode, por exemplo, liberar esse cara para fazer atividade física, se ele tem uma suboclusão da DA. Não dá, né? E pode ter assintomático. Assintomático. Pode ter. Então, a gente vai ter que mexer com isso daí. Então, agora o cara não tem obstrução grave. Aí o que nós vamos fazer? Exercício físico. Esse cara tem que entrar num programa de exercício físico. Aí nós vamos cuidar do colesterol. Vai ter que tomar estatina. Vai ter que tomar AS. Vai ter que cuidar da hipertensão. Vai ter que cuidar do diabetes. Vai ter que cuidar da obesidade. Tem drogas hoje que são boas para o coração e são boas para o diabetes. Que ajudam a reduzir peso. Cuidar do estresse. Sono. Você adora essa palavra? É. Pois é. Entendeu? Sono, tá? Opa, já é o quarto falando aqui do sono. Ninguém fala de sono. As pessoas não dormem bem. Doutor, mas como cuida do estresse? Sim, cuida. A gente cuida do estresse fazendo um pouquinho de meditação. Procura uma terapia. Vai no psicólogo. Entendeu? Tenta deixar a vida mais tranquila. O cigarro. O Brasil é um dos países que tem melhores programas anti-tabagismo do mundo. Entendeu? Assim, a gente hoje... E um dos índices mais baixos se a gente compra da cloró. E é difícil fazer a pessoa parar de fumar. Porque a gente brinca. Fumar, a pessoa fuma o que é bom. Exatamente. Ela tem prazer fumando. Então você tem que tentar desconstruir isso numa pessoa para mostrar que apesar daquele hábito que eu nunca fumei, mas deve ser bom, é péssimo. Então como é que você vai falar para a pessoa deixar uma coisa que ela acha que é boa? Que dá prazer para ela. É o remédio do cérebro dela. E não existe um remédio para a pessoa parar de fumar. É uma questão de decisão. E o remédio ajuda. Ou um substituto do prazer que ela tem. E volto a falar. A morte súbita, apesar do gatilho do exercício, o exercício físico, a pessoa doente, e esse cara que tem a doença apta para fazer atividade física, ele tem que fazer atividade física. Mas a gente fala... Atividade física não virar atleta de alta performance. E outra coisa. Se você tem manifestação da doença, dor no peito, síncope, tem gente que desmaia e que não vai no médico. É. Sabe? Então qualquer manifestação da doença, você tem que procurar auxílio. Entendeu? Sabe? Imediatamente. E, às vezes, o diagnóstico do infarto é um pouco em pessoas... Mulheres. Tudo em mulher é um pouco mais complicado. O sintoma, às vezes, é de espinéia, mal-estar. E o pior é que a gente tende a não valorizar os sintomas das mulheres. Então é outro erro que a gente também tem que corrigir. E, muitas vezes, as mulheres, muitos desses sintomas que a gente tinha falso... As mulheres hoje têm os mesmos fatores de risco dos homens. Sim. Do estresse da vida profissional. E depois da menopausa fica igual. Também. Então eu acho que essa questão... Não existe mágica, Marcelo. Mas existe um livro de receitas muito bom para a pessoa seguir. Para que, mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda vai ter problema. Mas eu digo, se uma pessoa... Viver mais, mas viver com qualidade. Mas sempre deixar assim. Atividade física é boa. Mesmo para quem tem. Só que tem que ser uma atividade física compatível, assistida, para aquilo que a pessoa vai fazer. Uma outra pergunta, Marcos. Router serve para quê? O router é um desses exames para estratificação que a gente tem. Que é uma monitoração ambulatorial. A gente pode fazer da pressão, que é o mapa. E o router, quando se fala router, quer dizer router de elétron. Então a gente vai fazer uma monitoração dos batimentos do coração com o ritmo do coração. É um gravador pequeno que fica na cintura, ligados a eletrodos que ficam no tórax. É um exame tranquilo, não incomoda. E 24 horas. No outro dia você tira o aparelho, vai para uma central, que vai fazer uma decodificação daquilo. E você vai ver o ritmo do coração. Então, por exemplo, lembra que eu te falei das doenças de canais e tal? Então, assim... O indivíduo que tem a arritmia complexa, etc. Porque, gente, também tem outra questão. Nem toda arritmia é sinônimo que vai dar morte súbita, tá? Isso é um ramo pequeno das arritmias. A maior parte das arritmias, a gente usa esse termo benigno, mas eu não gosto de usar esse termo benigno, porque não existe nada benigno de doença. É um termo não complexo. Eu uso esse termo, não complexo. A maior parte é. Então o router vai mostrar muito isso. E você lembra o que eu falei? Que é o TAC e o BRAD? Então o router vai mostrar as duas coisas. Então pessoas de 80 anos, com desmaio e tal, e que está tendo tontura, ele pode ter um distúrbio, que é uma... Você faz o eletro no consultório, está lá batendo a 60 batimentos, tem um pequeno atraso. O router vai mostrar em casa, quando ele está dormindo, ele fica 7 segundos sem bater. Nossa! Porque quando você está dormindo, você tem um aumento daquele parasimpático, né? Que são os sistemas... Marcelo, que é neuro, pode explicar melhor. Então, a gente quando dorme, a frequência cardíaca baixa. Vai para 50. Depende da pessoa, né? Marcelo, por exemplo, com certeza deve ter uma frequência de 45. Não é. No sono e tal. Só que assim, além da frequência ser baixa, a pessoa tem uma doença no sistema elétrico do coração, que pode dar pausa de 7 segundos. E a pessoa está andando por aí. Deixo de plufo. É uma das causas de morte súbita. A cistolia. O coração, em uma dessas pausas, o negócio entra em pânico ali, choque, e para o fluxo, a pessoa cai e morre. Então, você, cardiologista, suspeitou de uma arritmia... O router é um exame que também a gente não vai sair por aí fazendo router de todo mundo. Mas lembra que eu falei? A gente tem que ter os focos. Assim como o mapa, uma crise hipertensiva também pode desencadear uma complicação neurológica. Então, o router é muito bom. Eu acho assim, a gente acaba usando muito mais o router para provar para a pessoa que ela não tem nada do que... Porque toda hora eu atendo 30% das minhas consultas são de pessoas mais jovens dizendo que estão com palpitação. Então, o router é muito mais para falar olha aqui, olha. Aí você tem um diário, aí você mostra, olha. Nessa hora que você está dizendo que você está com palpitação, você estava com a frequência normal ou você estava subindo escada, seu coração acelerou. Normal. Entendeu? Então, é um exame fantástico. Sabe que muitas vezes a gente vai ver também a arritmia, as taquicardias, principalmente essas genéticas, que dá muita... O relógio da Apple Watch agora é fantástico, Marcelo. Porque principalmente para as arritmias menos complexas, que são as taquicardias de reentrada nodal, que é uma arritmia rápida, mas é de uma região que o coração bate melhor e com uma frequência mais baixa. Então, ele não dá síncope, mas dá mal-estar. E incomoda muito a pessoa. E você consegue pegar no... Você consegue pegar... Registrar no Apple Watch. Aí o cara aqui, doutor, eu não falei que eu tinha. Legal, legal. Muitas vezes você tem isso daí. E é incrível, é uma derivação só. O router tem três derivações. As derivações são os canais que você olha o coração. E o relógio tem uma só, mas é fantástico. Isso é validado já para a sociedade americana. Entendeu? E é sem fio, sem cabo. É magnífico. É, usando o dia a dia. Para esse tipo de coisa, ele é importante. Mas lembre que eu estou falando de situações menos complexas. Vamos falar um pouquinho de rastreio em atleta, rapaz. Essa situação é complexa. Ela é importante, porque nós estamos num mundo onde as pessoas estão, os jovens estão praticando mais exercícios físicos, a gente vê academias, a gente vê... Como que é o rastreio em atleta? Conta para a gente, pode dar exemplo, achei tal caso, tivemos que fazer isso e tal, e depois a gente passa para o tratamento dos atletas. Então, esse é um assunto, como eu falei, a sociedade europeia, que é uma das mais contemporâneas nesses assuntos, ela começou a ter, primeiro, o guideline disso, em 2005. Então, esse rastreio, ele é muito controverso. Então, assim, os times de futebol vão lá e fazem pré-temporada. Aí faz os exames e tudo mais. Quando você vai nos guidelines das sociedades americanas, das europeias, a americana nem eletrocardiograma... Pede para os atletas. Mas é isso que você faz na prática? A europeia já pede. Entendeu? Então... Porque eletrocardiograma é um exame simples, né? Então, mas a americana nem eletropede. Mas o que está aí envolvido? O custo. Você está falando de milhares de pessoas, que isso sobrecarrega o sistema e tudo mais. O que a gente faz na prática? Esse paciente precisa de ter aquilo que eu falei. Ele precisa de ter a identidade dele. Precisa fazer todo ano? Não. Na minha opinião, não. Mas ele precisa... Uma época, ele teria que ter para mim uma carteirinha que pudesse ter um prontuário. Uma época, que época? Antes de praticar, antes de iniciar a carreira dele como esportista. Sabe? Como esportista. Então, por exemplo, o que aconteceu lá com o Christian, lá da Dinamarca, né? Na Eurocopa, em 2020. E, inclusive, demoraram a dar informe. Lembra? Lembro, lembro. Lembro até das fake news. Só que aí a prevenção secundária hoje funciona. Porque os caras conseguiram desfibrilar a arritmia dele. Mas essas informações dele chegaram muito pouco... Ele está com desfibrilador. Eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas ele tinha uma doença. que aí a gente vai dar o meu... Eu vou falar aqui o meu testemunho logo no início da minha carreira que eu tive, né? Que é o seguinte. Então, vem as pré-temporadas. Vamos fazer o rastreio. Todo mundo. Eletro, cardio... O eletro é aquele exame da tirinha bem simples, né? Para o leigo ouvir. Que dá muita informação. Que dá muita informação. Mas você pode ter uma doença e o eletro não mostrar. Aí você faz o ecocardiograma, que é o transforme que vê a estrutura. eletro normal, eco normal. Esse cara de 18, 20, 25, 30 anos... Poxa! Boa, né? Não tem. Vai ser feliz. E aí, entra o que a sociedade europeia estava lendo ontem, que fala... Ele tem um gráfico lá, que é uma figura principal desse artigo, que ele fala o seguinte. Aí você vai eletro, eco, teste ergométrico, cintilografia, ressonância. E no final ele fala. E tem uma curva de acurácia. Quanto mais isso aí, pior vai ser o resultado. E foi o que aconteceu na minha vida, na minha experiência, que a gente teve no hospital de referência, universitário, com equipe só de gente. e isso marcou muito, porque eu era muito jovem ainda, fui uma das pessoas que atendeu. E um dos primeiros casos, se não foi o primeiro caso de documentação... De morte registrado no Brasil. Esse pessoal teve uma... Fez todos os exames. E tal. E daí é que a gente vai... O que se tinha exatamente? Tinha uma doença. Por maior complexidade. Porque a doença é simples, você está lá, você tem lá e tal. Mas, mesmo assim, foi tudo identificado. E, olha, não vou entrar nesse mérito, porque não fui eu que estava na parte de orientação, mas a orientação foi de um rastreio ruim. Ou seja, tinha que afastar. Então, e aí? O que vai fazer de você pegar a pessoa que está no auge da carreira? Então, assim, é muito complicado esse tipo de situação. Talvez era, né? Hoje a FIFA é mais... Hoje é mais simples, mas se continua tendo ainda muitos eventos. Ou seja, você está falando de um jogador que tinha os riscos, optou por jogar e morreu. E esses rastreios, o que acontece? É que entra uma outra coisa. Isso tem que ser as decisões compartilhadas. Eu adoro esse tema. Exatamente. Ou o paciente... Tem que ser compartilhados. Olha, ninguém pode falar que o seu risco é de 1, porque as estatísticas ainda são difíceis. O seu risco é 1, 2, 3. Por exemplo, um cara com o ósseo que jogava no Fluminense, ele tinha doença coronária. E aí? Você pode ter uma morte súbita? Pode. Mas há um desfibrilador, entendeu? Muito provavelmente, a maior parte desses caras, o desfibrilador vai salvar a vida deles, o que não tinha no estádio do Morumbi. Na época, quer dizer, você tinha um jogador com risco e não tinha um tratamento secundário adequado lá no local. Exatamente. Olha só, faltou, hein? Exatamente. Só que hoje isso, até por lei, tem leis municipais, aí é que vem a bagunça do Brasil. Tem as leis municipais, tem as leis agora federais, que você tem que ter o desfibrilador em qualquer ambiente que tenha de grande circulação. Avião, trens, tem que ter eventos, shows. E na época não tinha. Com alguém com risco identificado jogando. Exatamente. Então, o rastreio, Marcelo, é o seguinte, hoje esses caras estão muito nessa possibilidade. Por exemplo... Na tua opinião, o que tem que ser feito de rastreio? Eco ou eletro? Eu já bem. E a história? A gente não pode deixar de levar. O exame físico. O exame físico. É o conjunto das coisas. E como eu falei, infelizmente, quanto maior o grau, quando a gente vai, por exemplo, você chega numa hipertrofia que não é hipertrofia, hipertrofia convencional. Esse cara tem alguma coisa, cara, que não vai sair bem. Entendeu? Você documentou a arritmia, já. Cara, não vai sair bem. Então, por exemplo, você pega lá, chegou um triatleta para você, fez o eco, tem lá uma hipertrofia esquisita. O que você faz? Então, esse cara, primeiro eu vou ver se ele não tem as hipertrofias simples. Por exemplo, a ESC, a Sociedade Europeia, te dá lá uma, um algoritmo, na verdade, é uma calculadora para risco. A gente pode depois passar isso para você colocar. Aí vai lá, assim, vamos botar para atleta, miocatipatia hipertrófica. Aí ele dá o grau de espessura, se tem obstrução, a idade, se já teve síncope, se já tem histórico de síncope. Aí você vai fazendo o score dele. Exatamente, aí está lá, ele te dá tanto de score, entendeu? Ele te dá desfibrilador. Um desfibrilador. Eles não falam em afastar. Puxa vida! Entendeu? Sabe? Entendeu? E você compartilha essa informação se um triatleta chegar. Você calculou. porque isso acontece muito em triatleta, essa hipertrofia do miocárdio, um exercício... Marcelo, é o seguinte, como eu estou falando, tivemos outra pessoa agora também de grande... Foi. Muito impacto. Diniz. Era triatleta. Entendeu? E a história, eu não sei bem exatamente, mas, assim, parece que existia uma hipertrofia dessas hipertrofias. Anômalas. Eu acho o seguinte, as coisas têm que ser compartilhadas. A minha opinião, eu sou um pouco conservador. Eu prefiro não pagar o risco. O desfibrilador vai funcionar e funciona, mas e aí? Existem os impactos que a gente tem no esporte, que também é causa de morte súbita, que é a batida. Ah, teve um caso, teve um caso lá no futebol americano. Futebol americano, entendeu? E tal. Então, tem coisas que a gente não imagina. Eu sou um pouco para esses casos, por exemplo, que a calculadora vai lá o máximo e bando a botar o desfibrilador. Minha opinião, eu acho que deveria procurar outro caminho. O problema é isso aqui, faz bem para eles e é difícil afastar mais. Nós estamos falando... Ou seja, você compartilha, né? Nós estamos falando aqui de casos de altíssimo risco. Já rastreados, que têm doença documentada e pessoas de esporte de alta performance. Entendeu? Aí o cara vive daquilo. Entendeu? Sabe, o jogador lá da Dinamarca, ele está com o desfibrilador. Está jogando. Está jogando. Acho que ele jogou na Copa. Sim, sim. Entendeu? Ele está jogando. Mas, bem, ele tem um problema que é uma arritmia e está tratada. Diferente da dilatação da horta. Lembra que eu falei da dilatação? Então, cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Então, assim, por exemplo, a arritmia, ele botou, poxa vida. Já pensou se você tivesse lá um guarda-chuvinha que a horta rompesse e você ligasse? O importante, por mais que ele não tenha sido, vamos dizer, não foi rastreado adequadamente, é que tinha o tratamento secundário lá na hora. Sim, sim. E que não tinha aqui no caso do jogador no Brasil, que quando caiu o atendimento, as imagens mostram que o atendimento foi precário, né? É, e acabou na morte do atendimento. Mas quando você não tem estrutura para fazer o atendimento, e por isso que até você falou do Código Azul, Código Abarelo nos hospitais, mesmo no hospital hoje você tem equipes treinadas para aquilo. Porque, por exemplo, a gente faz treinamento da CLS, que é um treinamento do América Rádio. Mas a gente faz a cada dois anos, ou seja, mas antes nem isso tinha. Não tinha. E é um treinamento de 42 dias. É verdade. Então, a gente é treinado. Não é uma condição simples de se resolver, porque você não tem, lembra do começo, tempo. Então, a gente tem que levar tudo isso em muita consideração. Não é uma situação para a gente brincar. Não é uma situação para a gente, eu acho, ter margem de erro, margem de... É, um erro pode comprometer o insucesso. Eu penso assim. É um assunto, por isso que a gente tem que falar isso todo dia. Tem como se imprevenir, tem como se cuidar. E a gente tem que... Primeira coisa, quem atua nessa área tem que ser uma pessoa que sabe o que está fazendo. eu acho que o governo é importante ter uma pessoa E aí,